Tá aqui sua revista Amazonessé a partir de terça-feira já nas bancas, nos supermercados Araújo e nos restaurantes parceiros. Adquira a sua. Vale muito a pena. E você certamente já deve conhecer Iris Tavares. Se não conhece a pessoa, conhece o trabalho que essa empresária, ousada e comprometida, realiza há muitos anos. Em mais um momento empreendedor, a Iris Tavares lançou a proposta do It Café. Um espaço dentro da loja que dispõe de variedades gastronômicas deliciosas. Tanto para inovar no mercado culinário acreano, quanto como uma opção para clientes que estão sempre na correria do dia a dia. Mas aquele cliente sabe que não abre mão de uma boa experiência culinária. Uma opção diferente na região, mas que já é tendência no nosso mercado mundial. É o que você confere agora. A nossa matéria de hoje nós vamos começar contando história. E eu trouxe a história para o meu lado para ser contada, que é a Iris Tavares. É uma história de 30 anos que está em constante processo de evolução, de reformulação, repaginação. Eu poderia dizer assim, né Iris? Muito obrigado por estar aqui na Amazônia S.A. Um prazer estar com você e você partilhar com a gente um pouco dessa história de sucesso e, acima de tudo, de perseverança. Nossa, eu que agradeço. Fico super feliz, agradecida. Porque a gente, do jeito que a Iris Tavares vem evoluindo, a gente também vê a CREC-A, a Amazônia S.A., a revista. Quer dizer, esse processo da empresa de vocês, da Mirla, e sempre evoluindo também e acompanhando. Porque eu acho que o segredo de estar vivo, de estar aberta, de estar contribuindo é exatamente esse. É você evoluir de acordo com as mudanças, com os vai e vem, entendeu? Com os altos e baixos que isso... Mandela fala cada frase maravilhosa, que ele fala que não importa, sabe? As vezes que você fracassou, o que importa é o que você aprendeu, a lição que você teve de tudo isso. E eu vou passear com a Iris e você vem comigo, porque você vai conhecer um pouco mais dessas histórias. Vamos lá? Uma característica que eu acho peculiar, Iris, da tua loja, é porque ela não é uma loja tão formal. Você caminhando pela loja, isso nós vamos perceber, vamos lá dando uma olhadinha, você percebe que tudo está muito à disposição, não é, Iris? O cliente chega e ele não tem aquela formalidade de que eu vou esperar pelo vendedor para me entregar algo. Ele chega, bate o olho e ele pode ir até lá. E deixar acessível a loja assim para o cliente é muito bacana também, não é? Foi pensado nisso. Cada vez mais, assim, a gente está organizando a loja com facilidade, assim, para autosserviço. Porque enquanto o vendedor, nós estamos pensando no look, o cliente mesmo, ele pode descobrir uma peça. Eu gosto de peças que você tenha no guarda-roupa, que você use do Acre a Nova York, ao Peru, roupas que você pode usar em qualquer lugar. Então, essa preocupação é uma preocupação na hora da compra. E a Iris, ela fala com tanto carinho dos clientes dela, porque tudo isso que ela prepara, tudo isso que ela arruma, não é nada mais do que carinho. Que ela está sempre trazendo um mimo diferente. Exemplo disso é uma marca que você tem aqui, L'Occitane, que não faz parte do principal produto da loja, que é vestir o cliente. Mas ela veste a pele do cliente, a sensação, a alma desse cliente. Vamos falar um pouquinho desse produto, vamos lá conhecer? A L'Occitane é uma marca francesa, assim, de credibilidade. E isso que eu gosto, sabe? Quando eu falo para uma cliente, ela já sabe disso. Às vezes tem uma peça, uma bolsa, que ela é feita a mão, que ela é até mais cara. Mas eu falo, olha, ela é mais cara porque é isso aqui. E a L'Occitane é exatamente isso, é uma marca de Provence, na França, onde tudo é feito à base de plantas, folhas, flores e frutos. E toda a base do produto é com manteiga de karité. A gente não entra profundamente nessa parte de pele, mas o básico, que é limpeza, tônico e filtro solar e hidratação, é perfeito. Os sabonetes também são maravilhosos. Então, a parte de cabelo é shampoo, condicionador e uma máscara, básico, mas o suficiente. Então, eu trouxe a L'Occitane porque eu acho que completa o universo da mulher nessa questão do bem-estar. Olha, quanto mais você ouve a Iris, mais você aprende o que é se permitir. Porque você vai ouvindo e ela vai falando e você vai dizendo, poxa, nunca pensei em ver isso por esse lado. Iris, em que momento dessa história de 30 anos você pensou assim, agora eu preciso de um espaço pensado no homem, no meu cliente homem? Cliente feminino, ela também tinha marido, né? E daqui a pouco começou os filhos crescerem. Foi quando eu comecei a trabalhar com o público masculino. Desde que eu conheci a Iris, ela sempre falava que ela tinha o sonho de um espaço, um espaço aconchegante, que é um espaço onde você encontra as pessoas, conhece novas pessoas, você se confraterniza no final do dia. E aí você criou esse espaço na loja, não foi? É, eu falo que a loja sinta-se como se estivesse em casa. E outra coisa que eu também gosto é que as pessoas não se sintam presas ao compromisso da compra, sabe? Isso é uma coisa que ela tem que ser automática. Mas se você viu hoje, se você viu uma cor, uma proposta aqui na Iris Tavares, se você estava aqui, é claro que a hora que você quiser, você vai lembrar da Iris Tavares e vai vir até aqui. Mas o espaço, ele é todo pensado, às vezes eu deixo até meio desorganizado, que é para não ficar tudo muito certinho, entendeu? A música, filme, clipes, é isso aí, venham para cá, sinto, venham bater papo, venham conversar, passar um tempo, encontra com um amigo, vem, que é gostoso. Bom, e falar em bater papo, me fala do It Café, que é esse novo espaço da loja, que é super falado, é comentado e que você trouxe aqui para dentro da loja. Eu vou te falar exatamente como, da construção de tudo isso. Vamos lá. Sabe aquela hora do almoço, que você quer comer uma salada, comer uma massa e ver uma roupa? Ótimo. Foi para isso que foi feito, claro. Mas se você quer vir só comer sua saladinha, bater um papo e marcar com a tua amiga um almoço, perfeito. Sabendo que você está no Espaço de Tavares, você vai voltar. O espaço ficou muito gostoso, é aconchegante, é uma coisa nova. É um espaço para beber, conversar, passar um tempo, tomar um café, comer uma entradinha. Nós temos carpaccio, temos brusqueta, as massas, o risoto e o nhoque. E as saladas são maravilhosas. E os doces, que é profiteroles e a tortaneira, que é uma torta de chocolate maravilhosa. Bom, olha, a conversa, o bate-papo com a Iris é ótimo e a vontade é que ele não acabe. Mas me fala, o que o teu chefe serviu aqui para a gente que nós vamos degustar agora? Então, esse é o suco verde, porque tinha que ter, que é um suco refrescante, que hoje todo mundo gosta, eu adoro também. Acho que o suco verde vai bem a qualquer hora. Essa é uma entradinha, que ela é super saudável, que é a torradinha de pão italiano com tomate e a lípara, que é com queijinho. E um destaque para esses cafés diferentes, né? E o café não tinha por que não ter, né? Então, esse aqui nós batizamos de café do Félix. É um café com chocolate, chantilly e um café bacana. Esse é o café moca, que é bom. Nós temos o expresso, que é o normal. E nós temos o coffee shake, que é o café com sorvete, que é o dia que estiver muito quente. E eu acho que café é a base de tudo. Tudo com café é bacana, né? Os chás, tem chá mate com limão. E é isso aí. Tomar um café, bater um bom papo, encontrar com um grande amigo aqui no It Café. Come a live a love to find, don't let them get you down. Everybody lives for love. Come a live a love to find, don't let them get you down. Come a live a love to find, don't let them get you down. Apesar e parceira, a Iris me veste há quase 10 anos neste programa, com peças sempre lindíssimas. E você pode conhecer a Iris Tavares, porque a Iris tem preço para qualquer bolso, viu gente? Então aproveite para renovar o seu guarda-roupa 2014 com Iris Tavares, homem ou mulher. E claro, para conhecer o It Café, que nota mil, hein? Parabéns, Iris. E olha, beijo para o Jackson Queiroga, que está sempre cobrindo os nossos eventos, sempre mostrando matérias interessantes para a gente.